também do Bloco de Esquerda, mas Ricardo, a pergunta é esta, depois de tudo o que vemos aqui, vivemos ou não acima das possibilidades? Quem é que em Portugal, afinal, viveu acima das possibilidades? Acho que a pergunta, muito boa noite, antes de mais, acho que a pergunta é muito interessante, porque o que eu sinto é que nós estamos finalmente a abandonar os mitos. Houve uma série de dados que foram lançados para cima da mesa hoje, uma das coisas que vimos, já num dos gráficos foi mostrado, é que a importância da dívida do Estado, aqui há 5, 6 anos só se falava na dívida do Estado, era o Estado que estava endividado, neste momento reparamos que a dívida das empresas é mais importante do que a dívida do Estado e se viram com atenção, o gráfico foi mostrado há pouco, até 2010, a dívida do Estado era inclusive inferior à dívida das empresas e como o Fernando Alexandre acabou de dizer e a mover muito bem, independentemente de podermos e devermos identificar erros que foram cometidos no tipo de investimento que o Estado apoiou, o grosso do endividamento do Estado só acontece a partir do momento que a economia entra em crise e em larga medida o Estado entra em crise porque a economia privada está a entrar em crise, isto é importante que nós percebamos, porque é que aumenta a dívida do Estado? Por dois motivos, primeiro... Ricardo, mas havia contas do Estado que também não estavam, não inseriam, vamos dizer, as rubricas todas, ou seja, havia uma série de empresas públicas que não integravam os números do déficit, por exemplo. Podemos integrar essas contas e a conclusão não vai ser substancialmente diferente, esta ideia de que a dívida pública, inclusive a desceu entre 95 e 2000 e começou a subir e mesmo assim a subir lentamente a partir de 2000, remete-nos essencialmente para uma ideia que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em perceber. A dívida do Estado deve-se essencialmente a dois tipos de fatores. Nós as associamos sempre ao investimento público, o Estado endivida-se para fazer investimento público. Bom, o grosso do investimento do Estado não tem a ver com o investimento público, tem a ver com o facto do Estado não estar a conseguir angriar receitas para o tipo de despesa que tem e a parte de angriar receitas é tão importante quanto a de... O crescimento, no fundo. Quanto a das despesas. E porquê que o Estado não angaria receitas? Essencialmente porque o conjunto da economia está a portar-se mal, basicamente está a ter um mau desempenho. Portanto, o que é que nós percebemos? Primeiro, a dívida do Estado não é a mais importante. Segundo, a dívida das famílias é a menos importante de todas. Terceiro, dentro da dívida das famílias, quatro quintos têm a ver com crédito à habitação. Se nós percebermos quem é que recebe crédito à habitação, percebemos que os bancos tipicamente só deram crédito à habitação a empresas, perdão, a pessoas, a famílias, que em geral tinham condições para o pagar, eu convido qualquer pessoa a ir pedir um crédito ao banco e perceber o que é que o banco lhe pergunta antes de lhe dar um crédito. A esmagadora maioria daqueles que, como eu, ou como o Fernando, ou como provavelmente o Miguel tiveram acesso a crédito para a habitação, são pessoas que têm condições para pagar e nunca deixaram de ter. Portanto, os bancos, em geral, só deram crédito a quem tinha condições para o pagar e nós começamos a pensar quem é que viveu, afinal, acima das suas possibilidades. Foram as empresas? Não. Isso também foi dito aqui na reportagem, foi dito inclusive por algumas das pessoas entrevistadas, que as empresas, quando fizeram os investimentos que fizeram, fizeram num contexto em que a economia estava a crescer muito, deixe-me só terminar esta ideia, em que a economia estava a crescer muito e havia uma expectativa de continuar-se a crescer e, portanto, quando uma economia está, se espera que a economia continue a crescer, é racional continuar a investir. Portanto, quando nós tentamos perceber o que é que se passa com a economia portuguesa, basicamente o que se passou com a economia portuguesa é uma conjugação de dois fatores. Por um lado, uma liberalização financeira de uma extensão e profundidade que não tem igual em nenhum país da Europa naquele período. Nós passámos de um setor bancário em que 80% dos ativos estavam na mão do Estado... Em muito poucos anos, em pouquíssimos anos. Em pouquíssimos anos, em que quase todo o setor bancário foi privatizado e desregulamentado e teve acesso a capitais a partir da União Europeia, não estou a falar dos fundos europeus, estou a falar dos mercados monetários europeus, o que fez com que houvesse uma competição entre bancos para um estímulo enorme ao crédito ao setor privado. Isso, por si só, durante alguns anos, fez a economia estar, perdoem-me a expressão, a bombar, permitiu que houvesse muito crescimento económico. Portanto, esses eram os fatores e ia apontar um segundo. E o segundo fator foi, quando chegamos a 2000, o Estado não está muito em endividado, mas os privados já estão. Nós temos o setor privado com um nível de endividamento superior a 100% do PIB. E o que acontece? A partir de 2000, a economia portuguesa começa a ser sujeita a um conjunto enorme de choques competitivos. Houve um aumento das taxas de juros na União Europeia, houve uma abertura da União Europeia à Leste, houve o acordo da União Europeia com a China, houve uma apreciação enorme do euro face ao dólar, o que significa perda de competitividade das citações. E como se não bastasse levamos para a crise mundial a seguir. E, portanto, ainda não estou a falar da crise mundial. Ainda não tínhamos chegado lá, eu sei, mas veio assim. Ainda antes de termos estes choques competitivos todos, já tínhamos uma economia altíssimamente endividada. E depois de termos uma economia altíssimamente endividada, economia privada altíssimamente endividada, que por si só é um risco para qualquer economia, temos um conjunto de choques competitivos. E, portanto, naturalmente, a economia privada começa a derrapar e o Estado começa a ter de absorver estes choques. E, portanto, o que se passa a partir de 2007 e 2008 é basicamente uma crise, grande crise internacional, que ataca a Europa como um todo e a economia portuguesa em particular, numa situação em que a economia portuguesa está altamente vulnerável. Portanto, é de facto importante nós termos a capacidade de perceber que a crise em que a economia portuguesa se encontra tem causas que não são imediatas, não são simples, como o Miguel Cadilho dizia há pouco, são causas que são complexas, mas que nos dão alguns ensinamentos importantes sobre que cuidados é que nós devemos ter numa economia como a nossa para não estarmos situados.